Olha, hoje eu vou pintar uma paisagem, bem rápido e fácil. Vou fazer um contorno, vou marcar aqui, primeiro onde vai ficar uma árvore bem grande, quero colocar uma árvore bem grande aqui. Uma casinha. Pode ser aqui. Aqui um caminho. Arvorezinhas aqui atrás. Arvorezinhas aqui atrás. Aqui também. Aqui uma outra. Depois uma, pode ser uma montanha bem lá pra trás. Eu vou começar primeiro, com um pincel mais largo, vou começar já a marcar a minha árvore. Vou fazer uns escuros bem fortes, com verde versículo, carmim, azul. Vou marcar a minha árvore aqui já. Olha, pincelada bem mais larga, terra de siena queimada, azul, queimada ou sépia. Olha, eu deixo a minha árvore marcadinha aqui, com os escuros, porque depois eu vou clarear ela. Mas posso deixar ela aqui, enquanto eu vou fazendo as outras partes. Aqui também são árvores, mas elas estão lá pra trás. Então, nesse tom que eu tenho aqui na paleta, com branco, ocre, já deixo elas marcadas também. Aqui você põe ocre, amarelinho. Isso aqui, eu pôs carminho aqui, pra mudar o tom das árvores que vai ficar lá atrás. Aqui também, outra árvore, outra vegetação, cheio de vegetação. Essa vegetação, você pode colocar sempre os escuros. Ó, marca os escuros, depois você vai trabalhar toda a luz, todos os claros, ó. Quero que isso aqui venha até aqui. Não esqueça que você sempre pode colocar, ó, trabalhar com, misturando aqui na paleta, os tons escuros, vermelho, carminho, azul, terra de sombra ou sépia, que a gente chama. E aqui também, quero fazer depois umas flores. Então, já vou deixar aqui meio manchadinho também. Ó, só manchas por enquanto. Mas você vai trabalhar depois em cima delas. Agora, isso é uma maneira diferente, assim, de trabalhar, ó. A minha casinha, eu posso também mudar, eu quero trazer ela um pouquinho mais pra lá. Aqui e tal. Então, aqui, vou deixar já um verde, que é um amarelo, verde venci pouquinho, que é um gramado em frente, ó. Aqui também. Tudo isso nós vamos trabalhar depois. Mas eu vou manchando, manchando porque a gente tá fazendo um trabalho rápido. Alaranjado um pouquinho, um pouquinho, uma ferrinha. Agora, limpo o meu pincel, vou fazer o céu, céu branco, azul, pouquinho azul. Mais branco, mais azul, mistura bem na paleta. Não quero tão azul, mais branco, um pouquinho de ocre. Não esqueça aqui, não venha aqui e tira essa cor que você já colocou. Deixa assim pra fazer essa nuance de todos os tons, ó. Ó, eu venho, coloco azul, deixo, venho aqui, ponho mais um pouquinho do branco e do ocre. Então, você faz um céu, ó. No céu você pode usar branco, azul, pouquinho de ocre, às vezes verde esmeralda, pouquinho, sempre pouquinho. Você vai mudando os tons do teu céu. Aproveito azul, verde esmeralda, pouquinho do carminho, faço a minha montanha lá longe, ó. Um azulado, porque você pode perceber, quando você viaja, as suas cores, as cores das montanhas, ó. Bem azuladinha lá. Se você acha, aqui, ó. Tá? Agora aproveito aqui, com o ocre, um pouquinho de alaranjado, aqui, vou fazendo o chão, a terra. Olha, aqui o caminho é todinho na horizontal, ó. Quanto mais você vai indo longe, vai ficando mais clarinha a sua cor. Ó. O seu caminho, ó. Vai ficando mais clarinho, quanto mais perto, mais luminosidade, ó. Viu? A casa, vamos fazer o telhadinho, pincelando aqui no sentido das telhas, ó. Aqui, um pouquinho escuro, que ela vai ficar do lado da luz. Nós vamos pôr a nossa luz aqui. Aqui, mais escuro, por causa da sombra, aliás, aqui, ó. Mais escurinho, por causa da sombra. Aqui, a luz, colocamos quase que branco, puro. Limpa o pincel. Aqui, quero flores. Então, eu já posso trabalhar assim, ó. Ó. Veja que eu sempre uso, aproveito o tom escuro de baixo, porque o meu tom já vai ficando queimado também, ó. Aí, quero mais luz aqui, branco e o vermelho. Tá bom? Agora, aqui, nas flores, nesse verde aqui, dessa vegetação aqui, ó. Aí, você solta as tuas arvorezinhas, ó. Com aquele mesmo tom meio apagadinho. Aqui, também, eu posso pôr luz aqui, ó. Por isso que eu pus os meus escuros, porque agora, eu trabalho o claro em cima daquele escuro, que já fica claro e escuro junto. Aqui, um caminho. E a árvore, vamos puxar a árvore, fazer o tronco dela. Pode pôr aqui na frente. E vamos colocar flores. Podemos trabalhar com amarelos ou vermelhos, aqui, ó. Então, vamos trabalhar ela em vermelho. Aqui é carminho. Carminho. Em cima do meu escuro. Carminho com branco. Pegou outra cor. Carminho com branco. Fica uma árvore bem solta, ó. Tá bom? Aqui, aqui, posso pôr luz aqui no meu... E verdes, amarelinhos, umas florzinhas, ó. Aqui também. Escuros. Posso voltar, escuros. Pronto. Se tiver escuro aqui, você pode... Dá muito. Aí, é uma paisagem bem rapidinha. Fica linda. Você pode fazer. Agora, vou assinar... Sônia Polly. S-Polly. Por em branco. Pra aparecer. Então, eu sou a Sônia Polly. Se você gostou, dá um like. Pra você ter mais. Se inscreva no canal, que vai ter outros vídeos. Tchau. Tchau.